Gaúcha Sozinho em alta madrugada Estou na calçada cantando pra luva Gaúcha regressa e depressa Nem a compaixão deste trovador Sem ti, Gaúcha querida Minha triste vida não tem mais valor É triste viver tão sozinho Distante de quem se quer bem Querida, se não regressares Jamais vou gostar de outro alguém Eu vivo solito em meu rancho Sou amante da solidão Espero que volte um dia E traga alegria pro meu coração Gaúcha regressa e depressa Tenha compaixão deste trovador Sem ti, Gaúcha querida Minha triste vida não tem mais valor No dia que tu regressares Eu quero dar fim à saudade E dentro do nosso ranchinho Nós teremos felicidade E juntos iremos à igreja Fazer uma prece ao Senhor Então vamos reconstruir E jamais destruir Nosso ninho de amor Gaúcha regressa e depressa Tenha compaixão deste trovador Sem ti, Gaúcha querida Minha triste vida não tem mais valor